Os polícias estão na viatura, eles estão enfiando a cabeça pra fora da viatura, fi. Zé, os polícias estão enfiando a cabeça pra fora, você tá preparado pra tomar o maior enquadro da sua vida ou não? Então, lógico. Então demorou, hein. Pode afirmar o toque que não vai tomar um sacode, ó. Eles estão enfiando a cabeça pra fora da viatura, sá. Vê se tem base. E nós escutando uns 5-7 daqui é mais pra um, fi. Acabou. Então é isso aí, galera. Vamos dar início ao vlogzão. E agora vocês vão ter a minha visão. O que vocês acharam aí, ó. Muita gente tem curiosidade, né, de ver como é a saveira aí no rolê. Olha aí que top. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês que estão chegando agora no canal, que não me conhece, né. Meu nome é Júnior, eu tenho uma loja de som automotivo. E eu mostro o dia a dia da minha loja, dou dicas pra galera e tal. E o que que acontece? Então vamos falar um pouquinho sobre o carro aqui agora, porque nós estamos fazendo um vlogzão com a Saveiro. E muita gente tem dúvida, né. A Saveiro, ela é 2013, 14. Eu comprei ela em novembro de 2013, eu comprei ela zero. E eu rebaixei ela com apenas 800km rodados. Então, é um carrinho que desde zero tá abaixo. E pra quem curte aí, velho, é um carrinho muito bom, sabe. É econômico. E PVA não é tão caro, as peças são acessíveis, né. E um carro que tem um comércio legal, né, pra venda também. É um carro muito bom. E pra quem tá chegando agora e não conhece, eu tenho um som pesado nela. Que é onde eu faço a divulgação do meu trabalho. Eu mudei ele recentemente, deve ter mais ou menos uns sete meses. Então, vamos aumentar pra galera ver aí. E fica à vontade no rolê. Se sinta em casa aí. Bora lá, galera. E eu gosto sempre de dar uma aceleradinha. Esse carro é gostoso demais. O pessoal sempre pergunta se a quilometragem do carro é real. É real, tá. O carro tem 16.119km. Eu ando muito pouco com o carro, entendeu. Então, é um carro só pra dar um rolê mesmo. Agora tá andando um pouquinho mais, mas antigamente só ficava guardado. Olha os alarmes. O ruim de ter som forte é isso, né. Que dispara o alarme, a galera fica com raiva. Mas não tem jeito, cara. A gente tá de rolê. Acaba que dispara mesmo. E o som nem tá tão alto. Tá no 12. Fala, brother. Beleza? Como é que vocês estão? Tão agarrados hoje, hein? Tá um pouquinho, mano. Tá. Eu vou fazer o seguinte. E aí, bom? Como é que tá as coisas, beleza? Beleza, brother. Aqui, eu queria deixar o carro sem pra dar um talentinho daqui. E aí, gente, você deu aquele dia lá. E eu vou fazer uns vídeos lá no Iapó, que aí quando voltar eu pegava ela. Tem como? Tem sim. Tem? Tá muito agarrado? Tá de boa? Não. Tá muito agarrado, mas dá pra lavar. Então, beleza. Eu vou dar uma subidinha ali, eu passo aqui e já deixo ela consigo. Tá, não. Tá bom? Valeu. Lava a jata ali é top, tá, galera? Quem precisar, Jacaré na Avenida Mita Jato de Moraes aqui. Bairro Coqueiros. Então, vamos lá pegar o Matheus, né. Esse aqui é trabalhar hoje. O trem que é chato, esse negócio é direito autoral, né. Não dá pra gente deixar a música rolar, senão dá problema no vídeo e tal. Não é nem pelo dinheiro do vídeo, galera. É porque tira o áudio do vídeo, eu posso perder o canal. Então, é bem chato. Então, a gente tem que tocar um pouquinho. Para, volta a tocar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Tentando procurar a música da Hungria. Galera, eu tô desligando o som aqui. Dando esse rolê. Não é só pra fazer o vídeo, não. Eu ando é desse jeito mesmo. Todo dia eu desço pra loja tocando. Isso aqui é meu dia a dia. Demorou? Acompanha aí. Qual é, Zé? Você escutou o grave? Hoje a gente vai fazer muita coisa, não. Vamos comprar material. Vamos dar um talento na saveira. Já deixar no jeito que hoje é sexta-feira. A gente dá aquele rolêzão, né. Olha o quebra-mola do Matheus. Que bonito. Olha aqui. Viaja só. Você tá doido. Eu fico pensando, às vezes, o seguinte, cara. Será que o cara que faz os quebra-mola não tem um padrão, não? Podia pôr um gabarito todo quebra-mola do mesmo tamanho, mas cada lugar que você vai é um quebra-mola. O cara acha que... Não, aqui os carros andam mais devagar pra fazer o mais baixinho. Não, aqui andam mais rápido pra fazer o mais alto. Aí você vai no interiorzinho, os quebra-mola dessa altura e dessa largura parece ter um meio-fio. Aí o cara fala, mas se você tivesse o carro na altura normal, não dava isso. Mas, ó, amigo, você mesmo com o carro na altura normal, seus amortecedor, coxinho, vai tudo embora. Eu não acostumo com quebra-mola no Brasil, não. O Matheus já pegou o dock dele ali. Ele não é responsável. Eu saí de casa, já pego o documento. Já tomou café já? Passa ali pra nós tomar um cafezinho. De boa. Já? Já arranhei, já. Já? Então tá de boa. Segura a câmera, o estabilizador aí. Vamos fazer o seguinte, Matheus, eu tô gravando um vlogzão hoje. Dá um salve na galvão aí. É, rapaziada. Eu não sei se a imagem da câmera tá pegando no ângulo certo, mas eu espero que sim. Então, qual que é a ideia principal? Nós vamos lá na loja agora, eu vou dar um jeito de a gente deixar a salveira ali pra lavar no jacaré. Vou pegar a meca, vou lá no Iapó que eu tenho que comprar uns cabos. A salveira não sobe a rampa, né? A galera não tá entendendo como que tá abaixo, velho. Tá abaixo pra caramba, né? Nossa, você tá doido, velho. Aquela rua da loja é horrível pra andar nela, você. E aqui? O carro pega em qualquer buraquinho. Mas tá chapeada também, não tem problema, tá, galera? Mais doido carro baixo é essa quicadinha, né, velho? O carro vem dando umas quicadinhas. Não, velho. Nos carros, tá doido demais. E o ronco, velho. Matheus, você vai conseguir dirigir esse carro até no lavar jato ali? Você tá brincando, né? Então, ó é ó, hein? Então é isso aí. Pra galera que curte a salveira, é um carrinho muito bom. Desde a quadrada, é um carrinho que ninguém fala mal, fácil de vender, muito bom mesmo. Você vê esse carro, tá com aro 18, 4 de 18, 6 baterias de 100. E é um carro, tipo assim, o consumo não tá alto, é um carro que tá de boa pra andar. E anda bem, né? O peso que ela tá. É o peso que ela tá, e ela anda bem, velho. Ela vazia, anda pra caramba. Paralama tá, o pneu tá pegando um pouquinho no paralama pra virar. Chegamos aqui já na rua da loja, galera. Pessoal, chegamos aqui na loja. pra quem não viu os amplificadores do projeto do meu carro, como é que tá, olha que bacana. Coloquei tudo banda, uma 15 mil pros quadro de 18, uma banda elite pra tocar drive, Twitter e médio. Processador JFA, os outros componentes, tudo JFA, as fontes da Headline de 200, tem uma de cada lado. Sistema de iluminação, toda a JK. A altura da Saveiro, que ela tá baixinha, olha aí. Olha a frente. Ê, Dudu, você falou que esse trem fica na altura da roda, como é que esse treintaço? Ficou bom demais. Ficou bom demais. a respeito do bug. Eu tô recebendo muito direct no Instagram. Como é que vai funcionar a questão do bug? O bug vai ser rifado no Instagram, tá? Então, se você tá assistindo agora aí, já entra no Instagram, que vai aparecer agora na tela. Se você não tiver Instagram, pega de algum parente, entra lá. Eu vou colocar um número de telefone, a galera vai entrar em contato e eu vou explicar como é que vai funcionar. A Riva vai ser pro Brasil inteiro e eu vou fazer a entrega pessoalmente, tá? E dessa sendo o valor arrecadado, a gente vai ajudar alguma instituição também com cesta básica, com alguma coisa. Vocês vão participar de tudo isso. Então, pra galera que quiser aí, já fica ligada no Instagram. Ele vai completo com som e o minibuco com motor de moto 100 cilindrada 4 machos. Então, acho que isso é bem legal. O valor é simbólico. Eu vou falar pra vocês o porquê que eu pensei nisso. Porque é o seguinte, eu imaginei uma criança compra a Riva, tá? O pai dá o dinheiro lá que o valor vai ser baixo. Compra a Riva, ela vai e ganha. E se a pessoa não tiver a condição de buscar o bolo? Como é que vai fazer a entrega? A maioria das Riva são somente 500 quilômetros, né? E eu pensei o seguinte, o cara vai ganhar e vai receber. Eu vou entregar pessoalmente em qualquer lugar do Brasil. Fechou? Então, já entra no Instagram, já fica ligado aí que logo, logo eu vou liberar as Riva pra vocês e vai ser poucas, né? Essa quantidade de inscritos que eu tenho vai ser poucas. Então, já fica ligado aí. Fechou? Então, bora lá! Galera, o Matheus já levou a Saveiro pra lavar já. Eu sou muito doido. Deixei ele levar. Tiagão chegou aqui agora. E aí? Vamos fazer diferente. Eu ia pegar a Mercedes agora. A gente ia na Mercedes lá. Mas como o Tiago chegou, vamos lá pro Lava Jato que é pertinho. Quem sabe os caras lavam rapidão e nós vamos na Saveiro. Que eu sei que vocês curtem é som. A Mercedes é toda original, não tem escape, não tem roda 20, não tem nada. E acelerar não tem muita graça. Vai dar muita crítica aí no YouTube. Então, vamos lá disparar uns alarme e dar aquele gravão que eu sei que vocês gostam. Bora lá. Aí, pessoal, chegando aqui no Lava Jato já tá pelando no jeito da gente ir lá. Vamos lá no Iapoca rapidão. Vamos, acompanhe aí. Eu que sabotei o guaputa é essa piranha Babala que bate a onda Eu que sabotei o guaputa é essa piranha Eu que sabotei o guaputa é essa piranha Botei Bota ela pra mamar Mas é ruim não marcar tocar Depois chega emocionado E pede pra beijar na boca Depois que é contra vantagem Galera, então vamos lá no Iapoca Rapidão Ó como é que tá os alto-falantes lá atrás Tiagão vai no rolê com a gente Bora lá trocar aquela ideia com o Brenin que eu acho que ele já tá lá já Carro baixo é complicado A gente vai parar no quebra-mola um pouquinho Quem vem atrás se eu não ligar um alerta os caras batem atrás mesmo O carro agora tá muito baixo Olha o solzão lá Nós estamos sem lone Então bora daquele rolêzão top Agora é 10 para 5 Nós vamos ter que apertar um pouquinho o pé senão a gente não consegue chegar lá não A viatura ali na frente tem que ficar cabreira porque nossa senhora multa de som Nossa, tá colecionando O que vocês acharam dessa imagem assim O que vocês acharam desse ângulo de filmagem assim no rolê Fica legal, não fica? Bora lá, né soltar uma musiquinha Vamos descer Foi a Pock Vai, Pock Vai, Pock O que é isso? 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 Não tem jeito não, hein? Olha aí Como é que passa lá em cima? Não tem jeito não A gente tem que parar a saveira em outro estacionamento ali, ó os caras lá atividade, amigo da gente já Vão entrar no Shopping apóque vou mostrar para vocês preço trocar ideia com o Lourinho Bora lá pessoal Vão achar o Lourinho em som, né? Pisso que vai tá fechado, hein? 5 e meia agora Olha o Lourinho lá, ó. Ó, quem tá aí, Zé? E aí, Lourinho? Como é que tá? Vamos buscar um materialzinho bacana aí. Estão gravando um videozinho pra galera. É bom que você vai mostrar umas novidades pessoal aí. Demorou? Valeu. Galera, eu cheguei aqui, ó, no box do Lourinho e Som. Box 390. Vamos pegar uns cabinhos blindados aí pra não acabar o projetinho lá. E aproveitar e passar um preço pra vocês aí de alguns produtos. A galera sempre pede. Aí, galera, já peguei os cabinhos de um metro aqui, os quatro. Vou pegar mais algumas coisas que eu tô precisando. E é isso aí, vou aproveitar pra passar pra vocês aqui algumas novidades que o Breno tá tendo aqui com preço legal. A galera sempre pergunta aí. Vou mostrar pro pessoal o LED, Breno, o LED que você tá aí, que não dá dor de cabeça. Eu coloquei um na Mercedes lá e ela costuma acender luz no painel de tudo quanto é modelo. E deu certo, não deu problema. Tem ele quadrilete, que foi o do seu carro. Esse aqui é o dual LED, tá, galera? Dá uma olhada aí. A prova d'água. R$70,00, Breno? Isso. R$70,00. E tem dentro da água aqui, ó. Você que gosta de ligar dentro da água aí. E tem daquele ali, ó. Que é o que eu coloquei na Mercedes, que é quadrilete. E esse é forte pra caramba. Esse aqui é R$140,00 ou o que é? Esse aqui é R$140,00, ó. Ele vem com reatorzinho e já ventuinhazinho. Esse é o que eu tô na Mercedes lá. Eu gostei pra caramba, viu? Clareia demais. Pessoal, o Breno vai pegar a câmera de ré aqui com tela. Dá uma olhada que legal. Às vezes você não tem um DVD no carro e você quer colocar. Você tem um rádio comum da Parna, um rádio original. Olha aí que legal. Vem a telinha. Vem todos os cabos, né, Breno? É completinho. Só chegar e instalar. Aí, ó. Câmerazinha de ré com todos os cabos, completinho e com a tela. Então, se você não tem DVD no carro e quer colocar a câmera de ré, quanto que sai, Breno? R$70,00. Olha aí pra você ver. São R$70,00 a tela com a câmera e todos os cabos. É só instalar no carro mesmo. E aproveitando aqui pra falar pra galera o seguinte, tá? Vou deixar o bloquinho do minibug aqui, ó. Quem quiser comprar a rifa vai estar aqui no Lourinho Som. Vai ter nele e vai ter no Duducar, tá? Então tá aí. Quem quiser participar da rifa do bug, é só passar aqui e comprar com o Lourinho Som. E quem não conseguir passar aqui, vai ter o número do WhatsApp. É só chamar e a gente faz a venda pelo telefone aí. Fechou? Pode deixar aí mesmo? Lógico. Não demorou, hein? Você tá responsável em vender minhas rifas, hein? Vai comprar uma também ou não? Tá. Tem que comprar, pô. Claro, você tá doido. Vai que eu ganho. Né? Põe o som no carro e o minibug você dá pro sobrinho, pra alguém lá, pro seu filho. Tem filho? Três, dois, aí, ó. Pronto, hein? Já dá certo, hein? Sim. É. Então vamos lá, galera. Vamos descer lá que nós temos que trabalhar. Tamo junto. Falou, Breninho. Falou. Valeu. Vamos lá, Thiagão. Comprou os negócinhos aí pra montar no sondeio também. Então bora descer lá. Valeu. Olha aí, galera. Parece que vai chover, meu Deus. Nós estamos sem lona. Olha como é que tá preto lá no fundo, lá, ó. Vamos correr, vamos correr. Ô, galera. Vai deixando o like. O que eu tô achando que o meu som vai embora, hein? Olha como é que o céu tá preto, velho. Olha isso aí. Parece que vai cair uma tempestade. Tá relaxando. Galera, desculpa. Eu vou ter que acelerar porque eu não vou perder meu som, não, tá? Então vamos pro trem pra andar agora. Vai dar tempo ou não vai, molecada? Deixa o like, deixa o like. Tô brincando, não, só. Vai chover e aí, ó. Vai moer é tudo. Vai estragar é tudo, ó. Aí, ó. Tá sem a lona. Vai chover e nós tá ferrado. Olha lá. Segurei. Ô, molecada. Por esse tempo andar aí, eu não posso ficar esperando, não. Vai moer meu som. Nós na pista do Balai. Tem que olhar só o radar agora. Ô, motora. Meu, Zé, é bom, fi. Vai chover agora, não. Vai segurar a onda até nós chegar em casa. Amém. Então segura aí. Tem que andar igual a moto mesmo, porque aqui o pessoal pangou demais, mano. Vamos voltar pra direita de novo. Tomar cuidado com o olho de gato, porque o olho de gato tá quebrando a nossa filha. O povo vem pra pista de ônibus, mas me mancia só devagar, ó. Vamos embora, a gente vai tomar a multa mesmo na pista do ônibus, pois tem pra andar. Olha o radar aí, ó. Radazão. Vê o radazão aí. Olha o radazão. Olha o radazão. Vou pegar mais pra frente agora. Não tem que andar naquele posto ali, Tiago. Tem posto ali do chegado, viu? Então, você vai tá com isso? A chuva tá piorando aí, já teve. Cara, é isso. Vai lá onde o Fusca saiu, tá saindo. Vai me dar uma moral, né? Escondendo a chuva só um pouquinho aqui, velho, porque eu tô sem lona. Posso esconder a chuva aqui no cantinho só um pouquinho? Dá. Senão eu tô ferrado, tô sem lona, tá chovendo. Só um pouquinho, falou? Dá pra passar e não dá? Ó, galera, a chuva já tava pegando, ó. Os pinguinhos alto-falantes. Deu certo, hein? Só esperar um pouquinho, daqui a pouco faz um bom. Vamos terminar o vídeo, que agora é só chuva mesmo. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vlogzinho. Isso aqui é um dia-a-dia da correria, fi. Tem jeito, não. Valeu. E olha os gra... Caraca, mais um, olha só. Faço a parte da família que vem se tornando a maior do Brasil. É só projeto diferenciado, melhor. Nunca se viu. Respeita a nossa história. Respeita a nossa família. É só chegar respeitando. Tem força, simpatia. Aê, mano. Tem um sonho? Lute por ele, tá ligado? Aê. E graças a Deus, loja sempre lotada. Cliente, compete, é maior satisfação.